Fale, pessoal! Tudo tranquilo com vocês? Eu tô rindo porque eu tô até com vergonha de gravar esse vídeo diante do tempo que eu fiquei sem gravar material aqui pra vocês. E, enfim, demorou, mas eu tô aqui, né? Então, o que que acontece, pessoal? É o seguinte, o motivo de eu gravar esse vídeo aqui é porque nessa semana, no nosso podcast, vocês sabem que toda quarta-feira a gente se encontra lá na rádiochique.com.br e fazemos o nosso tradicional podcast deste humilde canal aqui de variedades, enfim. Quem já conhece o canal sabe do que eu tô falando que esse aqui é um canal de variedades onde a gente aborda várias coisas, temas sobre humor, quadrinhos, música, bandas, cinema, games, enfim. E o nosso podcast, ele tá com um leque de abrangência cada vez maior. Então, a gente fala sobre muita coisa lá. Eu tô lá online, tô ao vivo, tô falando com vocês e, de repente, alguém entra, faz uma pergunta sobre uma banda e tal. E, tipo assim, o espaço é nosso, né? Então, diante de tal condição, a gente abriu o nosso leque pra muita coisa e, de repente, surgiu uma discussão sobre música. As pessoas começaram a falar sobre música, estilos musicais, as nomenclaturas e tudo mais. Aí, tocaram no assunto do tal Deep House, né? Então, vamos lá. Eu queria falar um pouco sobre o Deep House e, antes que alguém diga assim, pô, quem é o Ivan pra ficar falando do Deep House? O que ele sabe sobre o Deep House? Bom, eu vou falar só um pouquinho aqui da minha história, rapidinho, só pra justificar o que eu vou dizer, tá? Eu já não tô nesse mercado há pouco tempo, tá bom? Eu tô com exatamente 39 anos e, desde os meus 14, eu já toco profissionalmente. Eu digo profissionalmente porque foi com 14 anos que eu recebi meu primeiro cachê, tá bom? Então, só aí, já vão aí 24 anos e alguma coisa e, então, eu acho que eu tenho um pouco de experiência, moral, pra falar o que eu vou dizer agora, tá bom? Vamos acabar com esse negócio de bater no peito e, ah, porque eu toco isso, eu toco aquilo, eu sou o dono da verdade, eu toco Deep House, fulano, eu toco a House e tal. Gente, isso é tudo a mesma coisa. Não existe. Parem com essa história dessa nomenclatura, entendeu? Parem com isso, vocês vão enlouquecer e vocês vão deixar todo mundo louco. Ó, eu vou dar um exemplo pra vocês, bem claro, tá bom? Aqui na minha cidade, as pessoas estão tocando Deep House, achando que é uma coisa, né? Aquela linha de baixo bem pesada, aquela coisa, assim, bem, meio futurística e tal. Uma dessas músicas caiu num amigo meu que tá morando na Alemanha. Então, quando ele ouviu aquilo e alguém falou assim pra ele, ah, isso é Deep House, ele foi indignado, indignado. Tipo, o cara surtou. Mas o cara também é louco por música, assim, acho que até mais louco do que eu. Então, assim, e vocês vão pra vocês terem uma ideia do quanto é diferente essa questão da... Como é que eu posso falar? Tipo assim, a opinião sobre determinado estilo numa determinada cidade pode ser totalmente diferente, pode ser vista de uma outra maneira, totalmente diferente por um outro DJ numa outra cidade, num outro país, enfim. Então, vamos parar com isso, porque não adianta essa briga de fulano toca Deep House, fulano toca Future House, fulano toca Este House, fulano toca Electro House. Tudo isso é House, tá? O House veio, pra quem tem um pouquinho de conhecimento de música, o House veio do Chicago, tá bom? É uma música que na época usava-se muitos samples e tudo mais, era feita com batida eletrônica, aí usava-se trechos de músicas antigas, gritinhos aqui, gritinhos ali, samples e misturava tudo aquilo, colocava um teclado muito louco, e de repente aquilo virava House. Por que o nome House? Por que usava esse nome House? Simples, é besta, não tem nada de mais. Lá nos Estados Unidos existia um clube chamado Waterhouse, e as pessoas costumavam ir pro clube e diziam assim, vamos pro Waterhouse, vamos pro Waterhouse hoje, Waterhouse no Friday, Waterhouse no Saturday, Waterhouse amanhã, Waterhouse no domingo, enfim. E aí, com aquela coisa de dizer Waterhouse, 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 de repente todo mundo começou a falar House, vamos pro House, vamos pro House e tal. E ficou engraçado porque House em inglês significa casa, né? Mas aí, tipo, quando o cara falava House, vamos pro House, o pessoal automaticamente entendia que ele tava querendo ir pro Waterhouse, que era, tipo, a casa noturna do momento, lá na época e tal. Então, tá, ficou o House, ficou definido aí, não tem mais o que explicar, é isso mesmo, quem quiser, tiver alguma dúvida, pode pesquisar a origem do House, do nome House, é isso. Depois que o estilo foi criado, aí, meu amigo, você abriu portas pra muita coisa, muita gente, tá? Aquele cara que fazia o House dentro da garagem dele, ele usou a expressão lá, Garage House, né? Aquele cara que fazia uma música que ele usava um instrumento bem, assim, com aquele som bem, é... como é que eu posso falar? Bem, é... bem ardido, bem aí e tal. E o que que ele pensou pra essa ideia? Eu usei o termo ardido aqui, mas eu já vou chegar lá. Aí ele usou o nome de Acid House, né? Aquela coisa ácida, aquele som, assim, sintético e tal. Aí aquele cara que fazia um House bem chique, bem bonitinho e tal, todo arrumadinho, bem encorpado e tudo mais, com um pianista por cima, colocando notas musicais bonitas e tudo mais. Aí virou o Piano House, né? E assim vai, meu amigo, é uma infinidade de coisas, assim, tipo, coisa pra ficar louco mesmo. Se eu começar a falar aqui, ó, eu tô olhando ali, o vídeo já tá com cinco minutos e alguma coisa, então era pra ser um vídeo rápido, acabou que tá sendo um vídeo longo, tá bom? Então, assim, é uma infinidade de... Enfim, pessoal, é uma infinidade de nomenclaturas, uma infinidade de estilos, subestilos, enfim, dentro de um único estilo, você pode abranger pra uma coisa assim que fica interminável, tá? Então, voltando ao assunto do Deep House, vamos traduzir essa palavra Deep pro português, certo? Aí a gente vai encontrar a palavra Profundo, certo? Então, vamos lá. Deep House, o House Profundo. Então, seria aquela música feita naquele estilo clássico que a gente já conhece, né? O famoso tontz-tontz-tontz, com os sampas e com os instrumentos e com toda aquela coisa toda, e só que de uma maneira que o cara que criou aquilo, ele acha que aquilo tá bem profundo, aquilo tá bem, é tipo, encorpado, é o House na sua raiz? Não. É o House feito, assim, de uma maneira bem dedicada e tal. Qual é o conceito desse profundo dele, entendeu? Então, é por isso que você não pode generalizar. Você não pode dizer assim, ah, o House que ele faz é profundo, o dele não é. Vamos nos respeitar, entendeu? Não adianta você tentar forçar a barra e colocar a goela abaixo, tá? Eu vou dar um exemplo. Tinha uma música até pouco tempo atrás que todo mundo chamava de Deep House. Isso há um ano atrás. Aí agora eu saí do evento e o cara já me disse que aquela música não é Deep House. que aquilo na cabeça dele é, sei lá, é Deep House, é Future House. Sei lá, eu chutei aqui. Então, isso tá me enlouquecendo, cara. Vamos parar, vamos dar um tempo, vamos baixar a bola aí, tá bom? Todo mundo toca House, House é legal, mas vamos parar de apontar um pra cara do outro, que o outro é melhor, o outro é pior, porque toca House. Então, assim, Deep House, no meu entendimento, tá bom? Eu que trabalho com música já há muitos anos, tá bom? Deep House é o House profundo, tá? Agora, o que é profundo pra você, o que é profundo pro fulano, o que é profundo pro ciclano, pro meu amigo lá da Alemanha, profundo pro DJ, pro Sandro Pérez, que fez o Deep Pérez agora, que é um projeto muito legal, o que é profundo pra ele, eu já não sei. Cada um tem o seu conceito, tá bom? Então, vamos nos respeitar. Isso é o que mais importa, tá bom? Vou finalizar por aqui. Esse vídeo, eu acho que vai ficar legal, porque é um assunto polêmico pra quem gosta de música, gosta de música eletrônica e tal. Então, assim, eu tenho muita coisa pra falar e esse vídeo, inclusive, me abriu ideias pra novas coisas, tá? Eu pretendo falar sobre umas outras manicaturas que eu andei escutando aí e coisas assim que eu acho altamente defasadas e eu quero debater isso aqui com vocês, tá bom? Segue a gente lá no Instagram, arroba DJ Van Davis, já me adiciona e vamos bater papo, vamos conversar e continuem participando com a gente lá do nosso podcast, tá bom? O podcast tá muito legal, tá? Nossa página no Facebook, www.facebook.com.br Projeto PEC. Tchau pra vocês, pessoal. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau.